A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É dia das mães, eu resolvi me perdoar Deus me ensinou a praticar o bem Deus me deu essa vontade Vou abrir a porta pra você entrar Mas não demore, que a outra pode encontrar Eu vou abrir a porta Mais uma vez, pode entrar É dia das mães, eu resolvi me perdoar Me perdoar Eu resolvi lhe perdoar